Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal Amantes da Quimbanda, uma notícia quentinha que vale a pena compartilhar. A Federação da Bahia, juntamente com o Engenho Velho, de onde saiu toda a Umbanda, todo o Candomblé do Brasil, se reúne para a 14ª caminhada contra o preconceito religioso, racial, bombou as ruas de Bahia, bombou o povo de santo, mostrando que não somos minoria, que não somos menos. Parabéns à Federação da Bahia, parabéns ao Engenho Velho, parabéns a todos vocês que participaram de forma direta, de forma indireta. É um tempo de unir sim, de mostrar que existimos sim, 14ª caminhada contra o preconceito racial, 14ª caminhada contra o preconceito religioso na Bahia, reúne um público muito grande, isso vai acontecer em todo o país, cada um fazendo a sua parte, cada federação se unindo conforme pode, para mostrarmos que estamos juntos, que somos família, que estamos nessas histórias todos juntos. Fiquem aqui por dentro do canal Amantes da Quimbanda, não se esqueça de se inscrever, de mandar para a gente histórias lindas como essa, para que todos possam estar atualizando, tornando cada vez mais um laço mais forte dentro daquilo que acreditamos. Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal Amantes da Quimbanda, uma notícia quentinha que vale a pena compartilhar. A Federação da Bahia, juntamente com... Amantes da Quimbanda, não se esqueça da GRANDE,